A pergunta de hoje é do Delmi Carvalho. Qual o meu olhar sobre a infraestrutura de telecom no Brasil? Sua pergunta é extremamente importante porque a infraestrutura de telecom basicamente vai determinar a capacidade do Brasil de participar ativamente de uma série de novas tecnologias e modelos de negócio que dependem disso. Quando a gente olha para algumas das tecnologias que provavelmente vão transformar e gerar a possibilidade de desenvolvimento de várias outras, o que a gente acaba vendo é que algumas que são absolutamente determinantes. Uma delas é a inteligência artificial, a segunda é o 5G e o 5G depende diretamente da infraestrutura de telecomunicações. No caso específico brasileiro, ainda que a gente já tenha o início do 5G sendo implementado, não com a banda que é mais eficiente para isso, falta inclusive, diga-se passagem, a gente definir até quando e como vão ocorrer os leilões dessas bandas, a priori espera-se que vai ser o ano que vem. A pandemia deu uma atrasada nesse processo. A gente precisa entender o seguinte, o setor de telecomunicações brasileiro, em geral, não vivia uma situação financeira muito tranquila. Pelo contrário, algumas das principais empresas do setor passaram por dificuldades financeiras importantes. Isso está sendo equacionado exatamente nesse momento, à medida que a gente conversa. Além disso, aconteceu que a importância de telecom e o próprio impacto no negócio de telecom da pandemia foi uma demanda brutal dos serviços de telecom. Por um lado, isso expôs ainda mais a nossa infraestrutura, porque a demanda pelo uso do serviço cresceu muito, mas por outro, exatamente essa demanda crescente também tem um impacto no lado financeiro das empresas, que é positivo. O que a gente precisa, sem dúvida, criar é o arcabouço melhor possível para os investimentos no setor, para o desenvolvimento do setor. O que isso significa? Primeiro, a gente precisa definir o mais rapidamente possível todo o arcabouço do 5G e até mais do que isso, porque já há países tomando as medidas necessárias para o 6G. Particularmente China e Coreia são os dois que estão mais desenvolvidos nisso aqui. No caso da Coreia, por exemplo, o plano é que em 2026 os testes do 6G já estejam acontecendo, mas os primeiros investimentos já começam no ano que vem. Qual é a vantagem do 6G em relação ao 5G? Basicamente a mesma do 5G em relação ao 4G. Velocidades ainda muito maiores e latência ainda muito menor. Enfim, então tem uma série de questões de novas tecnologias, mas quando a gente traz ainda para a realidade mais próxima do Brasil e do mundo nos próximos anos, que a gente está falando do 5G, isso aqui significa para a indústria 4.0, para a internet das coisas ou mesmo veículos autônomos, telecirurgia, é absolutamente fundamental que a gente desenvolva a nossa infraestrutura de telecomunicações. Então o primeiro ponto é regulamentação clara para que as empresas tenham previsibilidade, possam fazer seus investimentos, façam os investimentos e por consequência essa infraestrutura avance como o país necessita. Segundo, a gente precisa fazer tudo o possível para reduzir o custo desses investimentos. Um dos problemas que nós temos são tarifas de importação muito elevadas de uma série dos equipamentos que são fundamentais para a montagem dessa infraestrutura de telecomunicações. O que a gente conseguir baratear esses investimentos, por exemplo, com redução dos impostos que são cobrados no setor, tanto com relação à produção quanto com relação à importação, vai ajudar demais no desenvolvimento, por consequência da infraestrutura, do setor e de todas as outras tecnologias que isso possibilita. Ou seja, o desenvolvimento do país. E o último ponto é a preparação das pessoas. Aí não é infraestrutura propriamente dito de telecomunicação, mas não adianta a gente ter só a infraestrutura física se as pessoas não estiverem capacitadas para trabalhar com as novas tecnologias que vêm surgindo. Isso é um problema no mundo, é capacitar as pessoas para novas tecnologias, mas no Brasil a gente ainda está um estágio atrás, porque a nossa educação sequer capacita as pessoas em geral. E isso é um problema gravíssimo. Então o último ponto é a nossa educação anda, as discussões sobre a nossa educação andam muito mais focadas em questões dogmáticas do que em questões práticas voltadas à realidade do mercado de trabalho e da vida que nós teremos. Isso precisa mudar urgentemente. Para dar só um exemplo de um dado recente e importante associado a essa questão de educação, a proposta de orçamento montada pelo governo Bolsonaro, que ele pretende enviar para o Congresso, ela reduz o orçamento para a educação, enquanto ela aumenta em quase 40 bilhões de reais o orçamento de defesa. Se aprovada como está pelo Congresso, o orçamento de defesa do Brasil no ano que vem vai ser maior do que o orçamento de educação. Será que essas são as prioridades certas para um país? Ainda mais, passando por pandemia, que toda a educação precisa se reinventar, as escolas precisam ter a capacidade de lidar com isso tudo. Será que faz sentido? Será que essas prioridades estão corretas? Não me parece que estejam. A gente precisa criar as condições de base para o desenvolvimento do país, das tecnologias, das inovações. E diga-se de passagem, educação é uma das características fundamentais. Não é exatamente o foco da sua questão, mas achei que era importante acrescentar. Muito obrigado!